Oh, cara... Eu estou... Morre, capeta! Pô, eu fiz certo agora, cara! Eu fiz um jogador vivo. Eu fiz certo! Pô lá, fuxa, explora a fuga. Oooo! Bu ne lan oğlum arkamdasın Eli! O ne? Geri zekalı bu adamlar peşi arkamdan nasıl gelebiliyor? Aldın onu. O que você criou? O que você criou? O que você criou? O que você criou? LEVO! COURIMAAAAAAA! O que você criou? O que você criou? O que você criou? Eu te viro! O que você criou? Meu olhos estão blindados! O que você criou? Precisa para o fogo! Tome! Tome! O que você criou? O que você criou? O que você criou? Lã... A4 ... A4 A4 Lã... Vamos lá... Tom! O que você criou? O que você criou? Aνοi Wait, not 1x1 Alright chat, watch this, I want you guys to clip this, alright? This is some clip clippage material We didn't have the flash from my boss Он с sape Marcelian I shot this guy in at least ten times What what that dirty bitch These guys will bring me You have to ult him man, or else we'll die I'm fucking done, like oh my god He's just getting into the table You're doing something wrong I'm gonna die I'm gonna die I'm gonna die He's coming here I'm gonna die He's got him He's got him shit PORTA! Não explodir na cara eu acho Mano, qual é a chance dessa porra? Nice Ich kann nich zoomen Maus kaput Ei, eu realmente não O que é uma rechita maus das? Nein Oh, oi, 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 oi Ich hab doch ein Manu-C gedrückt Warum geht der wieder da drauf? Digga, dieses Scheiss Also ob du heute elf Subs gemacht hast Dönche Tronche Dönche Stil kann noch nie mehr reichstein Dönche Mord sie mal sie Tronche Dönche 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 Você está em torno, e não está na minha ducha! Você está em torno! Você está em torno! Oh, sim. Ele chutou-me, porque ele sabe exatamente onde ele está. Claro! Mas ele sabe sempre exatamente onde ele está. Isso não é um erro. Oh, isso também não, né? Oh, claro que ele sabe que ele tem uma espelha de 0.5mm, onde ele pode passar. O que é isso? O que é isso? Eu estou a fazer isso! Eu estou a fazer isso. De que é a bomba para mim?! Que era a rase? A rase não está a bomba! A gente está aqui, não é? Você não me deixa! Você é tão estúpida! Você é invisível no meu escritório, você não é? É a mamãe! Get me in the light of our face. Ah! Ah! Por que me scoate ma cutitul? Car não se entende o ultima! Por quê? O que é isso aí? Aí alguém jogou o Tenz. Eu preciso derrubar Eu preciso derrubar Eu preciso derrubar Merda Último jogador vivo Revelando a área Lá vai fogo Na moral, você morreu Peraí que surtou E até um inimigo Na boa galera Vitória dos atacantes Eu vou dar uma falha nesse homem Eu vou dar uma falha nesse homem Eu vou dar uma falha nesse homem Mel一下